Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera hotel. Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local, né? Havia uma casa que foi derrubada. Nós estamos debaixo de um pé de manga. Olha o pé de jaca lá, tá carregado de jaca, gente. Cheio de jaca o pé de jaca. Tem muito mato ali fechado embaixo. E olha, grama, né? Acho que é grama que tem ali e eu fiquei com medo de pisar ali. E aqui são pés de manga, tem pé de coco aqui, tem banana. Tem muita fruta aqui nesse local que é onde havia a casa. Mas também aconteceu nesse mesmo local uma tragédia nesta casa que tinha aqui que eles derrubaram. E eles falam que o local é assombrado. Eles têm medo que essa mulher aparece aqui perto desse pé de jaca com esse pé de manga aqui. Essa mulher que faleceu aqui, ela aparece nesse local. Por isso que eu estou aqui hoje pra fazer essa investigação. Porque nós vamos em lugares que tem relatos de assombração. Porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E a gente ficou sabendo que nessa casa morava uma mulher. A mulher, o marido dela e dois filhos dela. E os filhos dela já eram grandinhos. Acho que a menina falou que... O senhor lá falou o quê? Porque a menina tinha uns 16 anos e o rapaz tinha quantos? E o rapaz quantos? 21? 21. Só pra confirmar aqui pra mim não falar errado, tá, gente? E eles saíram, né? Não estava a menina, 16 anos. Ela estudava na cidade, aqui no sítio. Mas tinha um ano que passava e ela estudava na cidade. O rapaz tinha ido trabalhar. O marido também não estava em casa, né? E ela estava sozinha em casa. E quando o marido retornou do trabalho, quando ele chegou, ela estava sem vida. Alguém entrou dentro da casa e tirou a vida dela, dessa mulher. Eles ficaram tentando entender o que tinha acontecido. O homem entrou em desespero, depois a filha chegou. A filha gritava, chorava, corria pro meio do terreiro gritando à mãe dela, não faz isso, mãe não vai embora. Mas ela já havia falecido quando o marido chegou. Chegaram até desconfiados o marido, tá? Mas foi investigado e não tinha nada a ver. O marido não tinha feito nada com ela, porque nesse momento tudo aconteceu, ele estava trabalhando e tinha testemunha que ele estava trabalhando, né? Mas ali, quando acontece a desconfiança de muita gente, né? E ela estava na cozinha, caída no chão, e ela foi golpeada com arma branca, né? Foi enfiado no pescoço dela. Diz que foi uma só, gente. Não sei como que foi, é... Certeiro. Sabe? Não sei se a pessoa já tinha experiência disso, né? E diz que começaram aí as investigações pra descobrir quem fez isso com ela. Porque ela não recebia ninguém em casa, assim, que não conhecesse, só os parentes. Porque os parentes tudo moravam aqui perto, né? Então, quando os parentes vinham pra cá, ela recebia dentro de casa. Mas aqui no sítio, gente, não tinha cerca, não tinha nada. No sítio é assim, a gente deixa a porta aberta, né? Hoje em dia não é diferente, né? Tem porteira, tem tudo pra você entrar. Antigamente não, eu já morei no sítio. A gente dormia com a janela aberta. Então a porta sempre estava aberta. A porta da cozinha, você saía pra fazer as coisas, voltava, ia lá na roça, voltava, e a porta aberta. Era normal isso. Então eu creio que aconteceu isso. Quando ela estava dentro de casa, ela deve ter entrado alguém, né? E feito isso com ela. Eu imaginando, quando ele estava contando, eu já estava imaginando isso aí. Só que quando chegaram, depois que ela foi velada, passaram aí muitos dias, eu não sei quantos dias, porque não souberam dizer pra nós, descobriram quem tinha feito isso com ela. Quem fez isso com ela? Eu vou falar, porque quando eu já sei, eu tenho que falar. Eu acho mais verdadeiro você falar, que você já sabe, pra depois fazer a investigação, pra entender o que aconteceu. Foi a sobrinha dela que tirou a vida dela. E aí eles queriam entender o porquê que ela fez isso. Porque eles começaram a investigar toda a família, e descobriram que foi a menina. A menina começou a ficar perturbada da cabeça, como eles disseram, né? E até que essa menina veio a confessar que ela tinha tirado a vida da tia dela. A sobrinha, tá? Que tirou a vida da tia dela. E aí quando ele tava contando, eu já imaginando que o que a gente deixa mesmo, né? Quando morava antigamente, eu fiz a porta aberta, eu já imaginei tudo isso. Mas, quando ele falou que foi a sobrinha dela, eu levei o maior susto. Se eles não tivessem descoberto, que ela tivesse falado isso no Spirit Box, eu ia ficar, assim, bem assustada, né? Porque eu fiquei, todo mundo já sabe disso, mesmo assim eu fiquei, quando eles contaram pra nós, o Theo chegou a levantar do banco, né amor? O Theo levantou assim e falou, sobrinha, pra você ver, o susto que a gente leva, principalmente quando é alguém próximo. E ela falou que não sabe porquê que ela fez isso. A sobrinha dela tinha 17 anos, era um ano só mais nova, que a prima dela, que é a filha dela, né? Tinha 16 anos, então, elas eram, assim, quase da mesma idade. Como que ela teve coragem de fazer isso com a tia? Ela falou que surtou, não sabe, ela entrou lá e daí a tia dela tava cortando carne, mexendo ali, e ela falou que deu um negócio na cabeça dela e ela fez isso. E a gente também fica, assim, pensando que medo, né? Que a gente não tá segura em nenhum lugar, só Deus pra guardar nós. Então, nós vamos passar o C2, descobrir o porquê que ela aparece aqui, se é ela, mas todo mundo fala que é ela, que depois que ela faleceu, eles viam ela aqui desde quando morava aqui no sítio. agora não mora mais ninguém por perto, só as pessoas que conhecem a história que passou pra nós, que já morou aqui, mas quando passam por aqui as pessoas vêem fruta, porque aqui, gente, tem muita fruta aqui, a gente viu aqui, tem muito pé de fruta, é pitanga, é bastante pé de fruta, e as pessoas entram, né? E vê essa mulher de branco aqui. Então, nós vamos passar o C2, se der presença, vamos fazer um spirit box aqui. Se você é novo no canal, e não é inscrito no canal, e quiser fazer parte da nossa família, e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal. Imensamente, todo o coração, que Deus me abençoar cada vez mais a vida de vocês, transforme tudo em bênção, tudo que vocês tenham nos ajudado, Deus transforme em bênção no lar de vocês, na família de vocês. Muita saúde, muita paz, muita alegria na vida de vocês, muito amor no coração. Eu amo vocês, tá bom? Vocês são anjos na nossa vida. Vou ligar o C2. Nós vamos passar o C2 aqui primeiro, né? Para ver se dá presença. Se tiver presença de espírito, toque no C2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, mas nós entramos aqui pedindo licença, com todo respeito, para começar o nosso trabalho, a gente vem com todo amor no coração, pelo nosso irmão desencarnado, que está sofrendo, para oferecer ajuda. Se puder tocar no C2, você se aproxima de mim, e o C2 vai acender. Por favor. Muito pé de fruta aqui, né, amor? agora essa árvore aqui, eu não sei que árvore que é essa daqui, amor. Não é fruta, mas é uma árvore muito bonita, nossa. Por favor, a gente quer ajudar. a gente só quer ajudar, tá bom? Cuidando alguma, atropaçando aí. Deu um sinalzinho, peraí. Ai, acabei de falar. Quase, amor. aqui está dando um sinalzinho, amor. Ó, eu não sei se dá para ver daí. Não, um pontinho. Pode aproximar, a gente quer ajudar. Por favor. Ó, está dando um sinal, amor. Está dando um pontinho, mas, aí, agora acendeu mais. Sim. Não precisa ter medo, você pode se aproximar de mim, que eu vou te ajudar, tá bom? Ó, eu vi, deu um sinal. Está dando um sinal. Vamos pegar o K2, amor? Vamos pegar o Spirit Box, né, gente? Com o K2, eu estou aqui e ajudar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo, o Theo, nosso anjo, nosso mentor, também está aqui para auxiliar, queremos ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Sim. 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 Vanilza. Vanilza? 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 É, eu entendi. Vanilza. É isso? Sim. Você já entendeu que nós estamos aqui para ajudar, você aceitou a ajuda. Eu gostaria de saber se é você que aparece aqui. As pessoas falam que vê um vulto branco aqui, de uma mulher, nesse local. É você? Sim. É você? É você? Você pode dizer para nós se você foi a mulher que tiraram a vida aqui nessa casa que a sobrinha falou que foi ela que tirou a sua vida? Sim. Sim. Então foi a sua sobrinha mesmo que tirou a sua vida, né? Não estava conseguindo descobrir até ela começou a ter problemas e acabou confessando que ela tinha tirado a sua vida. Parece que ela não ficou bem depois disso. Ela disse que você estava na cozinha e ela chegou, estava conversando com você e ela de repente deu alguma coisa nela e ela acabou tirando a sua vida. foi isso que aconteceu? Mentira? Mentira? Como assim mentira? Ela tirou a sua vida. Você quer dizer mentira o que ela falou? Ela ficou... Ela disse que ficou perturbada da cabeça e acabou fazendo isso. Alguma coisa incorporou nela. Você pode explicar para nós então o que aconteceu? Se você conseguir. com o seu marido? Ela estava com o meu marido. Foi o que eu entendi. Ela estava com o seu marido. sim. Sim. Peraí. Ela tirou a sua vida porque ela estava com o seu marido. Ela estava... Ela era amante do seu marido. É isso que você quer dizer? é isso. 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 E ela falou isso para você? Falou. Falou. Viu? Minha nossa. mas ela era a sua sobrinha. Ele não era tio de sangue então. Você tinha de sangue dela. É. Ela então tirou a sua vida para ficar com o seu marido ou então nesse caso. Viu? Então é viu? Eu falei que a gente fica em choque saber que é sobrinha. Agora nós estamos sabendo que a sobrinha estava com o marido dela por isso que tirou a vida dela. Minha nossa. Falou meu nome. Sim. Pode falar. Ela falou. Que vai no meu velório. Que vai no velório dela. Ela tirou a sua vida e falou que ia no seu velório. Nossa. Ela estava bem consciente do que ela fez. Porque ela ainda falou isso para você? Minha nossa. Viu? Ela ainda falou isso para ela. Ela falou para ela viu? Ela falou que que estava com o marido dela. E depois ela falou para ela que ia no velório dela. Dela. Quando ela falou isso para você ela já tinha te cortado? Vou falar assim para não falar tão... Ela já tinha te cortado? Eu caí. Eu caí. Ana, ela tinha caído. Encontraram você escorada no fogão sentada de lado caída, né? Escorada no fogão já sem vida. então quando você caiu que você estava ainda sentada agonizando ela ainda disse isso para você. Minha nossa. Chorei. Meu, difícil. você não sabia que ela estava com o seu marido você nunca nem desconfiou. Não. Está aí uma coisa gente ela falou isso para ela além de ela tirar a vida dela ainda torturou ela. Será que ela estava mesmo com o marido dela ou ela gostava do marido da tia e fez isso para ele ficar sozinho e agora a gente não sabe se ela ficou com ele. E isso nós não sabemos eles foram embora daqui ou conhecem toda a história daqui mas não sabem que rumo ele tomou. E eu estou chocada. Estou chocada. E ela ainda disse que é no velório dela. Eu sinto muito muito mesmo de todo o meu coração estou assim a fita estou o coração doendo. É. Muito complicado. Ela ainda caída sobre o chão ela ainda torturou ela. Mas nós não estamos aqui para julgar nós estamos aqui para ajudar. Mas contamos como ela mesmo disse que é verdade que aconteceu só que nós não conseguimos ficar sem se assustar ficar chocado com a história isso a gente não consegue a gente fica chocado. Eu creio que até vocês aí do outro lado da tela vocês ficam chocados com isso. É muito triste. Muito triste. É de doer o coração. Ajuda. Isso. Nós vamos ajudar você tá bom? E você consegue perdoar ela para que eu possa te ajudar perdoar sua sobrinha? Perdoou. Consegue perdoar. E você também quer pedir perdão? Pra Deus. E você se arrepende de algo que você fez em vida que você achou que não era certo? Você se arrepende? Sim. E você consegue lembrar o ano que isso tudo aconteceu com você e a gente sabe que tem muitos anos mas a gente não sabe o ano correto. Se você puder nos ajudar pelo menos a gente saber o tempo você consegue lembrar o ano? Não. Não. Talvez pela maneira que ela demorou a falar muito da maneira que ela foi né? Ai. Sinto muito por tudo mas hoje você vai sair desse local né? o motivo que você ficou aqui a gente não sabe né? Se você quiser falar o motivo porque você vale aqui você fala se você não quiser também né? Não tem problema porque será que ela ficou aqui você verdade você ficou aqui verdade você quer dizer pra falar verdade você queria que o povo soubesse da verdade sua família isso eles foram embora né? todo mundo todo mundo foi embora né? ficar aqui não compensa nem pra dizer o que é a verdade o importante pra você é você ter feito a passagem sair do local mas hoje você vai sair daqui você tá vendo nosso anjo nossa mentora? sim é eles que vão encaminhar você eu e o Té a gente vem pra ajudar só que eu e o Té a gente não salva ninguém só quem pode salvar é Deus que é digno de toda honra e toda glória agora você segue o seu caminho tá bom? nós vamos deixar uma água e uma vela pra você a água significa pureza que mata a sede e a vela é luz pra você que tá na escuridão não é um ritual é só um símbolo tá bom? segue em paz eu que agradeço meus amigos agora a gente vai ajudar a Vanilza ela tava aqui sofrendo queria falar a verdade do que tava acontecendo ela deve ter guardado também pra ela assim bem na hora dela se desencarnar uma mágoa muito grande pelo fato do que a menina falou pra ela fala menina né gente 17 anos mas você viu o que ela fez ela ficou presa aqui por esse motivo ela só ela queria falar a verdade ela queria se expressar o que aconteceu não conseguiu sofreu nessa hora ficou com raiva com certeza porque a menina provocou ela e ela ali caída no chão encostada nesse fogão já agonizando e ela falando as coisas pra judiar dela é complicado essas coisas falando que ela ainda ia no velório dela com certeza foi porque foram descobrir isso depois de algum tempo então com certeza ela foi no velório e não esquece que eu amo vocês fiquem com Deus e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Vanilza eu tenho presença de espírito aqui pedindo pra nossa mentora nos orientar com todo respeito se a Vanilza conseguiu aí passar agradecido ao nosso anjo nossa mentora que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês 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 e que Deus abençoe vocês